Senhor Monsotti, um prazer recebê-lo aqui no Grupo Comunicação Povo. E o senhor chega numa missão de evangelizar e também de divulgar o CD, é isso? Principalmente, eu diria que unicamente, eu venho para fazer parte dessa história que nós chamamos do Sexto Evangelizar, que é um momento único no Brasil e ao mesmo tempo acontece aqui. Fortaleza é o grande palco desse momento. Então, o meu motivo de estar aqui é para vir rezar com o povo. Eu venho aqui para clamar, tanto que durante toda a semana e um mês eu tenho pedido à Santa Teresinha e ao povo do Brasil que reze para esse evento. Lançar o CD é consequência, é menos importante. O mais importante para mim é vir rezar com o povo cearense, e não é só o cearense, porque eu encontrei pessoas que vêm de todas as localidades, porque aqui realmente se manifesta um mar de graças, uma chuva de bênçãos. Sábado, no Ateu da Praia, sempre sou refeja dose, mais de um milhão de pessoas no ano passado, é isso? Exatamente. Dizem que o ano passado foi 1,6 milhão. Eu quero dizer, para mim não importa o número, importa o fervor e as pessoas que vão. Há quem vai por curiosidade, não importa, que seja a isca para pescar as almas. E esse ano, portanto, sábado, às 18 horas eu entro presidindo a Santa Missa, depois conduz o momento de bênção com o Santíssimo, que este ano eu vou estender um pouco mais, e depois a evangelização através do Faça-me Crer, que acredito que Faça-me Crer vem dizer muito no ano da fé, vem dizer muito nesse ano da Jornada Mundial da Juventude, que a juventude creia mais, que a família tenha mais fé, e que o Brasil, tão marcado, infelizmente, com tanta violência, possa ter mais fé de que o país pode melhorar na justiça, na educação, na saúde, e melhorar na humanidade, humanização do próprio ser humano. Parece até redundante, mas o ser humano está perdendo as suas características humanas, como amor ao próximo. Há quem diga que o senhor, entre os vários padres cantores, é aquele que ficaria mais próximo do que o padre Francisco, proximidade das pessoas, sem tanta pompa e sem show. Eu não sei, eu não gosto da palavra show, porque eu não sou artista, eu sou padre. Eu não gosto da palavra show porque eu venho fazer uma evangelização. E tanto que os programas de televisão chamam-se sinais do sagrado. Eu gosto de estar com o povo porque é a minha base. Tanto que eu tenho paróquia, gosto de celebrar. Ontem mesmo, antes de vir para cá, fui atender uma pessoa acamada, em estado de falência múltipla, porque o meu ser sacerdote é a questão mais forte na minha vida. Ser padre, para mim, é o primordial. Faz-me crer em 2014, o que é que o senhor espera? Eu espero que as pessoas creiam mais. Nesse trabalho, CD Faça-me Crer, eu fiz questão de colocar a participação de Lonsantana, fiz questão de cantar com o neguinho da Beija-Flor, que canta Obrigado Jesus por mais um dia de alegria. Mas, mais do que isso, tem essa música que fala do cego Bartimeu, pelo nome de Jesus. É um CD muito orante. E eu quero que as pessoas rezem mais, porque, nosso senhor, foi muito claro, rezar sempre e nunca desistir. Com tanta manifestação, o brasileiro está precisando de reza para ele? O povo está precisando de reza e está precisando de memória. Eu estou muito preocupado com o Brasil, em que sentido? Que, às vezes, a gente não sabe as imagens se são do Brasil ou são da Síria, porque a violência é muito grande. Mas me preocupa se o povo perder essa memória e não fazer a maior de todas as manifestações que acontecerá o ano que vem, na urna eletrônica, é a melhor forma de você se manifestar, tomando uma posição consciente e escolher os seus representantes. É a maior manifestação popular e a mais eficaz. Vote bem, vote consciente, não venda seu voto, isso supera toda e qualquer manifestação. É a oportunidade de mudar com o Brasil.